Tá guardado? Vem me ver. Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo. Salve galera! Sejam todos bem-vindos! Sou o Gui Shooter. Galera, eu vou ensinar vocês a subir até o nível 250 de lenda, mesmo no início da partida, após vocês terem completado o prólogo. Lembrando galera, que esse save game, eu o criei do zero. No pesadelo, e só completei o prólogo. Vocês poderão subir até o nível 250 de lenda, usando qualquer save game. Inclusive, o de vocês. E em qualquer nível que vocês tiverem. E também galera, vocês poderão jogar com a espingarda calibre 12, com mais de 14.200 de dano. Obrigado, por ter descido. Sai daqui. Ué? Tá subindo em cima de mim? O zumbi deu a impressão que ele estava subindo em cima de mim. Ele estava subindo no murinho ali. Ele subiu em cima do murinho. Tá, né? Mas galera, para vocês jogarem com a espingarda calibre 12, com mais de 14.200 de dano. Vocês precisarão usar esse save game que eu estou usando. Que é o mesmo save que eu disponibilizei o arquivo dele para download no canal. Já já vou mostrar para vocês como baixá-lo, beleza? Agora galera, vou usar três bebidas que irão acrescentar velocidade. E eu ficarei ultra veloz. Isso porque eu irei até um airdrop. E do airdrop eu irei até a torre do Brecken. E aí eu irei bem mais rápido. A primeira bebida que eu vou usar é a abóbora bêbada. A segunda bebida é a GR e a seita. Ela, além de acrescentar velocidade, ela também deixa as cores do jogo mais vivas. E a terceira bebida que eu vou usar é o energético depredador. E vamos que vamos. Galera, vejam como é maneiro ver as pernas do Brecken correndo nessa velocidade. Do jeito que eu estou correndo, eu faria o T-Flash e engolir poeira. Galera, quem quiser baixar o arquivo desse save game, é só acessar a playlist do canal. Dialight Save Game Mod. Acabei de barrar no zumbi ou na zumbi que saiu ali da porta. Inéditos. E assistem o vídeo da E-Light Save Game. Inédito. Save do zero. Com mais de 540 armas de níveis douradas no estoque. Só não está escrito níveis, tá galera? Com mais de 540 armas douradas no estoque. Mais precisamente. Aqui está o airdrop. O demais rolado é poder ouvir as duas respirações. Quando acabaram o efeito das bebidas. Acho maneiro. O link para download do arquivo desse save game, galera, está na descrição do vídeo. Ok? Fica aqui em cima. Na tampa da caixa do airdrop. Agora, galera, vou mostrar para vocês no mapa. A locação desse airdrop. Ele fica bem aqui. Esse airdrop, ele fica próximo à torre do Brecken, que está bem aqui. Dessa forma, vocês irão visualizar melhor o mapa. Vou usar de novo as três bebidas. Para poder ir até a torre do Brecken mais rápido. Mesmo ela sendo aqui perto. Bora lá. Galera. Galera. Minha voz quase não saiu porque ainda estou rouco. Quem for subir até o nível 250 de lenda. Seja criando um novo save game do zero. Ou criando uma nova partida. Usando o mesmo save game. Que finalizou a partida anterior, né? A campanha principal. Que é o novo jogo Plus. Já já falarei sobre ele. Terão, galera. Vocês terão que fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. E sobre o novo jogo Plus. Quem não conhece e quiser conhecê-lo. É só acessar a playlist do canal. Dialight Dicas. E assistem o vídeo. Dialight. Novo jogo Plus. Crie uma nova partida. Usando o mesmo save. E aí vocês irão entender melhor. E poderão criar uma nova partida. Usando o mesmo save game. Vou até o vendedor, galera. Para mostrar para vocês o que tem para vender agora. Tem um negócio especial para você. Não quero comprar nada não, pangaré. Vejam, galera. Que as armas são bem inferiores. E também ainda não tem disponível as munições das armas de fogo. Isso porque eu criei save do zero. E aqui ainda não tem disponível. A bolsa que é o estoque do jogador. Só ficará disponível após avançar na história. Agora eu vou interagir com ele do jogador. Para poder ir até o 19º andar. E lá sim tem a bolsa que é o estoque do jogador. Vambora lá. Será que a gente não pode viver? Eu terminei meu trabalho para o Spike. Espero ter feito o suficiente. Galera, para vocês subirem até o nível 250 de lenda. Vocês deverão fazer três coisas. A primeira é pegar pelo menos um airdrop. Foi o que eu fiz. A segunda. Vocês deverão ir até a bolsa. Que eu estou indo agora. Que é o estoque do jogador. Ela está bem aqui. De preferência, galera. Em uma área segura. Que tenha o intendente. E aqui na torre do Brecken. O intendente fica no térreo. Da torre. E tem, galera. O intendente também. Para quem estiver no mapa Cidade Velha. O intendente nesse mapa. Ele fica dentro da universidade. E a terceira coisa, galera. Opa, antes da terceira coisa. Ainda na segunda coisa. Vocês terão que fazer o glitch. Para duplicar o airdrop. Que vocês pegaram. E agora sim. A terceira coisa. Vocês terão que entregar. Os airdrops duplicados. Para o intendente. E agora eu vou acessar aqui o estoque. E vou mostrar para vocês. Como fazer o glitch. Para duplicar. O airdrop que eu peguei. A primeira coisa, galera. É colocar o que vocês tiverem. É... No inventário. Para dentro do estoque. Para que o item. Ou equipamento. Com a maior quantidade. Que vocês tiverem. Esteja visível. Na tela de vocês. Justamente. Nesse lado. Nessa janela. Onde estou colocando o campo. Onde estou aqui. É a aba do inventário. Estou fazendo isso, galera. Porque eu vou usar. Os itens de grafitação. Eles. Nesse save game. Tem as maiores quantidades. Tá? Já já vocês irão ver. Eu vou fazer uma prévia, galera. Um resumo. De duplicar o airdrop. Quem quiser. Aprender. Quem não souber. E quiser aprender. De forma mais detalhada. É só acessar a playlist do canal. Da Elite Glitz. E assistir o vídeo. Da Elite Glitz Definitivo. Duplicar itens e equipamentos. Em duas etapas. É exatamente isso, galera. Em duas etapas. Que eu ensinei. Porque eu ensinei de forma detalhada. No mínimo detalhe. E de forma aprimorada. Nenhum outro vídeo ensinou. Do jeito. E da forma que eu ensinei nesse vídeo. Beleza? Já já vai aparecer. Primeiro item de grafitação. Agora sim, galera. Apareceu. Vou deixar aparecer o segundo. Pra ficar melhor. Isso. Não precisa, galera. Mover o seletor. Ou marcador. Que é isso aqui, ó. É só, galera. Arrastar o cursor do mouse. E deixar sobre o item. O equipamento que vocês tiverem. A maior quantidade. No caso aqui. Vou usar o pacote de requisição. Deixou o cursor sobre ele. Deixei o cursor sobre ele, né. E agora eu vou até o airdrop. Veja, galera. Que os itens de grafitação. Todos eles têm a mesma quantidade. E agora veja, galera. Que eu só tenho um pacote de assistência local imediata. Que é o Paris. E é conhecido por nós jogadores como airdrop. Vou duplicá-lo, galera. Ele só tem um só. E vocês irão ver. Que eu ficarei com a mesma quantidade. Do pacote de requisição. Eu fechei a janela do estoque. E agora eu vou acessar ele de novo. Mas precisarei fazer, galera. Uma sequência. Que são dois comandos. O primeiro comando, galera. É o que está aparecendo na minha tela. Para quem joga com o controle do Xbox One. É só apertar o botão X. Quem joga pelo teclado. É só apertar a tecla F. E assim que apertar um desses dois comandos, galera. Terá que apertar um outro comando. Que são os dois botões esquerdo e direito do mouse juntos. Eu recomendo, galera. Vocês apertarem os dois botões esquerdo e direito do mouse juntos. Pelo menos duas ou três vezes seguidas. Minha voz quase sai de novo. De novo. Isso porque, galera. Dependendo da performance do PC de vocês. Talvez vocês não consigam fazer de primeira. Ou consigam, mas acabam tendo dificuldade. Para que isso não aconteça. Eu recomendo vocês fazerem dessa forma. Agora sim. Eu vou duplicar. Para saber se o glitch funcionou, galera. É só mover o seletor para o lado direito. Ou para o esquerdo. Ou para cima. Ou para baixo. Vocês viram que ele se moveu para os quatro sentidos. Isso porque o glitch funcionou. Se ele não mover para nenhum dos quatro sentidos. O glitch não terá funcionado. Ok? Agora eu vou até o final. E aqui está o pacote de assistência local. Imediata. Imediata. Minha voz de novo quase não saiu. Estou apanhando dela. Estou apanhando dela de novo. E aí, galera. É só deixar o seletor ou marcador, tanto faz, em cima do airdrop. E quem usa o controle do Xbox One. É só apertar o botão Y. Y. De novo, minha voz quase não saiu. Estou apanhando muito dela. E quem usa o teclado. É só apertar. Fiz o comando errado. Agora sim. A tecla C. Vou apertar agora. Pronto. Movi o airdrop para o estoque. Vou deixar aqui o seletor em cima do pacote de requisição. Para vocês verem que é a mesma quantidade que ele ficou. E agora, galera. Veja como eu tinha falado antes. São várias armas. E todas elas no estoque são de níveis douradas. Como vocês viram. E aqui, galera. Estão os airdrops. Estão duplicados. Com as mesmas quantidades do pacote de requisição. Vou pegá-los de volta. Vou colocá-los no inventário. Pronto. E agora vou voltar aqui no inventário. E colocar apenas um para o estoque. Coloquei um. E fiquei com 9.998. Fechei a janela. E agora vou fazer o glitch de novo. Duplicar aquele único. Que eu coloquei. Para dentro do estoque. O glitch funcionou. Agora vou até o airdrop. Para poder duplicá-lo de novo. Vocês já já irão entender, galera. O porquê. Eu estou duplicando dois packs. E agora sim. Vejam, galera. Dupliquei dois packs. Um com a mesma quantidade. 9.999. Do pacote de requisição. E outro com uma quantidade a menos. Com um a menos. Melhor dizendo. Isso porque, galera. Eu vou entregar apenas o um pack. Que é o menor. Vou colocar o maior. De volta para o estoque. Coloquei. Não preciso mais do cursor. Aqui embaixo. Deixei ele de volta ao lugar dele. Fechei a janela, galera. Agora é só ir até o intendente. E entregar esse pack. Que eu estou levando comigo. Dos airdrops. Bora lá. Eu terminei meu trabalho para o Spike. Espero ter feito o suficiente. Se não conseguirmos mais a antizina. A torre inteira estará. Antes de entregar. Esse pack do airdrop. Galera. Vou mostrar para vocês. No inventário. O pack. Com a mesma quantidade. Ele está aqui. Com 9.998. Que é a quantidade dele. E agora, galera. O que vocês precisam saber. É o seguinte. Por que eu dupliquei. Dois packs do airdrop. Isso por que, galera. Eu tive que deixar. Apenas um no estoque. E carregar o outro comigo. Porque quando eu entregar. Os airdrops. Independente de quantos packs eu tiver. Irá primeiro. Completar. Essa árvore. De habilidade sobrevivente. Que eu estou. No nível 2. E com apenas. Uma habilidade liberada. Assim que essa árvore. De habilidade sobrevivente. For completada. Irá. Liberar. Automaticamente. A árvore. De atributos. Lenda. É isso mesmo. Que vocês ouviram. Atributos. E não de habilidade. Já já. Irei explicar. Sobre isso. Se eu entregar. Galera. Entregasse. Melhor dizendo. Os dois packs. De qualquer forma. Só iria completar. Galera. Essa árvore de habilidade sobrevivente. Então. Daria no mesmo. E aí. Eu teria que duplicar de novo o airdrop. E eu teria mais trabalho. Lembrando galera. Que. Por eu estar. Com esse save. No pesadelo. Os pontos. Obtidos. De xp. Ao entregar. Para o intendente. Os airdrops. São bem maiores. Jogando no pesadelo. E quem joga. Na dificuldade. No normal. Esses mesmos pontos. São bem menores. Ou seja. Quem joga na dificuldade. Terá que entregar. Mais airdrops. Quantidade será maior. Sendo que. Aqui nessa árvore. De habilidade sobrevivente. Vocês não precisarão. Entregar essa quantidade. Aqui desse pack. Que eu vou entregar. Eu só dupliquei. Com essa mesma quantidade. Lá dos itens de escafitação. Para. Ser mais rápido. Mais preciso. Eu poderia. Duplicar aqui. Mais ou menos. 500 a mil. Airdrops. Galera. Que aí. Eu completaria. De qualquer forma. Essa árvore. De habilidade sobrevivente. Então. Mas aí. Eu teria que duplicar. Várias vezes. Porque cada pack. Do airdrop. Vou dropar. Vou simular aqui. Como se fosse. Dropar um pack. Vejam. Que são apenas. 99. E não aquela quantidade ali. Então. Eu teria que. Duplicar. Vários packs. E aí. Ia demorar mais ainda. E prolongar mais. Ia demorar. E prolongar mais ainda. Esse vídeo. E agora. Galera. Assim que eu entregar. Esse pack. De airdrop. Para o intendente. Vejam. No canto superior. Esquerdo. Da tela. Que tem a barra. De eventualidade. No lado esquerdo. Da barra. De eventualidade. Assim que eu entregar. O airdrop. O pacote de airdrop. O pack. Melhor dizendo. Com a quantidade. Nessa quantidade. De airdrop. Para o intendente. Irá aparecer. No lado esquerdo. Da barra de eventualidade. O contador. De níveis. Lenda. Vou entregar agora. E vejam. Você é um santo. Eu não aguentaria. Ficar olhando. Nossas crianças. Passando fora. Feito. E vejam galera. Que eu completei. A árvore de habilidade. Sobrevivente. E todas as habilidades. Já estão liberadas. 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 Minha voz de novo. Quase não saiu. E é só. Confirmar. A liberação. De todas elas. Com os pontos. Que eu tenho. Que eu obti. Que eu tenho. Os 23 pontos. E aqui galera. A árvore. De atributos. Lenda. Foi liberada. Automaticamente. Após ter completado. A árvore. De habilidade. Sobrevivente. Sobre essa árvore. De atributos. Lenda galera. Porque. Ela é uma árvore. De atributos. E não. De habilidades. Ela é de atributos. Porque ela aumentará. Tudo o que. O personagem. Crane. Já usa. Já carrega com ele. Ou o que ele usa. Durante. O jogo. Ai minha voz. Durante o jogo. O que ele já carrega com ele. Galera. Por exemplo. O soco. Quem não. Usa. Armas. Né. Qualquer armas. Corpo a corpo. Ou de fogo. O que for. E gosta de. Dar soco. Nos zumbis. Vai aumentar. O dano. Do soco. Da mesma forma. Galera. O que ele carrega com ele. Que já tem com ele mesmo. É. A estamina. Irá aumentar. A estamina. Irá aumentar. A barra. De vitalidade. Irá aumentar. A regeneração. Da vitalidade. Irá aumentar. A eficiência de cura. Que são. Os itens. Que eu costumo dizer. Mastigáveis. Que são. Os comestíveis. Que pegamos. Durante. Os mapas. E também. Aumentará. A eficiência de cura. Dos kits médicos. E o que ele usa. Durante. O jogo. Galera. A partida. Nós jogadores. Usamos. Né. Fazemos o Crane. Usar. São. As armas. No caso. Aqui vai aumentar. O dano. Das armas. De arremesso. O dano. Das armas. Corpo a corpo. De uma. E de duas mãos. Aumentará. Também. O dano. Das armas. De fogo. E também. Aumentará. O dano. Dos arcos. E das bestas. Então. Essa é a diferença. Galera. Por isso. Que. Essa. Árvore. Lenda. É de atributos. E não. De habilidades. Beleza. Veja. Galera. Aqui. O pacote. O pack. Melhor dizendo. Que não deixa de ser o pacote. Né. Que. Pack. Em português. É pacote. Que eu tinha aqui do airdrop. Já foi. Entregue para o intendente. Não está mais aqui. E agora. Eu vou até o vendedor. Para vocês verem. As armas. Que foram liberadas. Será que a gente vai sobreviver? Vem cá. Tem um negócio especial para você. É mesmo. Pão. Galera. Aí. Galera. Liberaram. Várias armas. Melhores. Do que eu já tinha. Né. Tinha começado. Obviamente. E também. Galera. Liberaram. Foi liberadas. As munições. Das armas de fogo. E também. Aqui tem projeto. Tem outra aqui em cima. Projeto flechas. Não vou comprar nada. Obviamente. E aqui no intendente. Galera. Também. Por ter completado essa árvore. Da habilidade sobrevivente. Vocês viram que no vendedor. Fez aquele. Upgrade. Né. E também. Aqui. Galera. Por ter completado essa árvore. De habilidade sobrevivente. No intendente. Liberou. Várias outras coisas. Mais itens. Decafitação. E também. O mesmo projeto que tinha lá no vendedor. Projeto flechas. Para comprar. Vocês poderão pegar aqui com o intendente. E poderão também pegar. Esses dois projetos. Para criar. A pistola. Silenciosa. E agora galera. Eu vou voltar lá. A. Interagir com o vendedor. Para poder ir até o 19º andar. E pegar o outro pack. Do airdrop. Que eu deixei no estoque. Bora lá. Eu terminei meu trabalho para o Spike. Espero ter feito o suficiente. O suficiente. Muitas armas galera. Olha lá. Parece que as armas não acabam. Do estoque. Aqui está. O outro pack. Do airdrop que eu peguei. Vou voltar agora no intendente. Para poder entregá-los. Esses airdrops. Que eu dupliquei. Vamos que vamos. Eu terminei meu trabalho para o Spike. Espero ter feito o suficiente. Se não conseguirmos mais antes Zina. A torre inteira estará com o... Galera. Antes de eu entregar. Esse pacote. Esse pack. Vejam de novo. No inventário. Esse é o segundo que eu dupliquei. Com 9.999. Vejam. Vejam. Também. Que a árvore de atributos de lenda. Ainda está no nível 1. E agora galera. Vejam de novo. No canto superior esquerdo da tela. Ao lado da barra de vitalidade. O contador de níveis de lenda. O contador de níveis de lenda irá do 1 diretamente de forma instantânea para o nível máximo de lenda. Que é 250. Vejam. Você é santo. Eu não aguentaria ficar olhando nossas crianças passando fome. Feito de novo. E aqui está galera. Nível máximo de lenda. Que é 250. Eu tenho os 250 pontos. Que eu posso usá-los. Para encher. Completar. Melhor dizendo. Todos os 10 atributos. Não vou fazer isso. Só vou completar galera. Vou usar apenas 25 pontos. Para completar apenas. O atributo. Para aumentar. O dano. Os danos das armas de fogo. E eu vou fazer isso. Lá no 19º andar. Porque agora galera. O que eu vou fazer. Eu vou mostrar no estoque para vocês. Os danos das armas de fogo. Para vocês verem. O dano absurdo. Que é a espingarda Calib 12. Ficará. Eu terminei meu trabalho para o Spike. Espero ter feito o suficiente. Vou mostrar. Que vai vir primeiro aqui. A espingarda Calib 12. Aqui está galera. Espingarda semi-automática gravada. Ela é a melhor. Espingarda Calib 12 do jogo. As armas de fogo galera. Eu liberei. Apenas 4. E são as 4 melhores do jogo. As melhores de cada categoria. No caso da espingarda. Essa espingarda semi-automática gravada. É a melhor espingarda do jogo. Na categoria Calib 12. E vejam que é as 4. Eu liberei. Deixei aqui no estoque. 4 de cada. E quando. Quem for baixar. Esse save game. Começará. Com a pistola e o rifle. Já equipados no inventário. Equipados no inventário. Todas as 4 galera. Vocês podem ver que estão com 4.078. Que já é um dano bem alto. Para início da partida. E agora eu vou mostrar para vocês. As pistolas. Aqui estão. As 4 pistolas. Pistola alemã. Dourada. É a melhor pistola do jogo. Cada uma delas. Tem 529 de dano. Que também já é um dano alto. Para uma pistola. Já no começo. A mesma coisa com os rifles. São 4 rifles. Que são os rifles. Policiais avançados. Com 588 de dano cada. E a 4ª arma. São as submetradoras. Submetradoras. Submetradoras de cano gravado. Minha voz quase saiu de novo. Cada uma tem 457 de dano. E também. Essas submetradoras. São as melhores. Submetradoras. Do jogo. E agora galera. Que eu mostrei. As 4 armas. De fogo. Que estão no estoque. Os danos. De cada uma delas. Eu vou. Upar aqui. Usar 25 pontos. Da árvore de atributos. Lenda. Para poder. Completar. Esse atributo. Dos danos. Das armas de fogo. Usar 25 pontos. E vocês irão ver. A mágica. Acontecer. Pronto. E agora. Eu vou de novo. Acessar o estoque. Vai vir primeiro. A espingada calibre 12. E aqui galera. Vejam. Que a mágica. Aconteceu. Espingada. Sem matomática. Gravada. As 4. Estão. Com mais. De 14. Mil. E 200. De dano. Como eu tinha. Informado. No início. Do vídeo. E durante ele. É. Algo. Bem. Absurdo. Galera. E agora. As pistolas. Aqui estão as 4 pistolas. E cada uma. Está um pouco acima de 1.850 de dano. Os rifles. Cada um. Está. Acima de 2.000 de dano. 2K. E as submetradoras. Cada uma. Está em uma média. De 1.600. 1.600 de dano. Minha voz de novo. Falhou. E é isso galera. Esse foi o vídeo. Que eu ensinei vocês. A subirem. Até o nível. 250 de lenda. Que é o máximo. E também. Que eu mostrei. Que vocês poderão jogar. Com a espingarda. Calibre 12. Com mais de 14. Mil. E 200. De dano. Um dano. Muito absurdo. Espero que vocês tenham gostado. E tenham curtido. Um grande abraço. Para vocês. E até. Os próximos vídeos. Do Dying Light. Fui. Eu terminei meu trabalho. Para o Spike. Espero ter feito o suficiente. Se não conseguirmos mais. Antes Zina. A torre inteira. Estará com problemas. Tive que passar a noite. Na zona de segurança. O sol estava se pondo. E eu teria sido pego no escuro. E eu teria sido pego no escuro. E eu teria sido pego no escuro.